Olá, boa tarde a todas as pessoas presentes, ficamos muito felizes que vocês estejam conosco em mais esse momento de conversa, de partilha, de construção de conhecimento aqui na programação do nosso InovaCamp. E hoje a gente tem uma atividade muito especial, a gente vai ter uma conversa sobre negritude design, o que é importante ter em mente sobre questões raciais. E quem vai facilitar essa conversa para a gente é o Eduardo Carvalho, ele é estudante de física, desenvolvedor na Apple Developer Academy da UFPE e músico da cultura popular. Junto com o Eduardo tem o Juliano Vaz, estudante de ciência da computação, desenvolvedor na Apple Developer Academy da UFPE também e membro do coletivo Afronte. Sejam bem-vindos, esse espaço é nosso, esse espaço é de vocês. Obrigado, Celina. Então, pessoal, boa tarde, vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a nossa conversa. Está tudo certinho aí? Estão vendo aí? Ok. Então, pessoal, eu queria inicialmente, né, nessa conversa que a gente propôs sobre negritude design e pensar questões raciais, trazer o objetivo, né, o desafio do nosso Innova Camp Afro, né, desse Hackathon que o César está promovendo, que tem como objetivo desenvolver soluções inovadoras, né, para promover o protagonismo e a inclusão de pessoas negras em futuros possíveis, né. Então, eu acho que, inicialmente, essa trilha principal, ela dialoga diretamente com conteúdos pelos quais iremos estar discorrendo aqui. Então, como falei anteriormente, a gente tem esse título aqui, né, para traçar essa conversa sobre negritude design e o que é que seria, então, importante ter em mente quando, nesse contexto, nesse cenário, a gente pensa questões raciais. Então, inicialmente, eu vou pedir que Eduardo se apresente e depois continue a minha fala. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Eduardo. Como o Celana já me apresentou, eu sou desenvolvedor iOS e colegas de Juliano e Lucas, que a gente vai falar um pouco sobre ele em segundos, e a gente desenvolveu um pouco essa conversa, e foi construindo com o tempo, apresentou uma vez outras vezes, e achamos que poderia ser legal trazer para esse evento. Para uma descrição, eu sou, meu nome é Eduardo, estou com camisa verde, cabelos longos, cacheados, uma conta simbólica do meu pai, Oxóssi, e de óculos. Joia. Obrigado, Eduardo. Eu me chamo Juliano, eu sou estudante de ciência da computação, como o Celina falou, né, uma curiosidade sobre mim é que eu gosto muito do Michael Jackson, né, e no momento, né, eu acho legal descrever e agradeço desde já a participação de Simone aqui, traduzindo também, fazendo a translação da Libras também. pessoal, eu estou numa sala, né, amarela, estou vestido com uma camisa listrada, branca com azul, eu uso óculos, sou um homem negro careca, né, já com 24 anos, e a contribuição aqui para esse conteúdo também teve uma grande participação do nosso colega Lucas, né, Lucas também de 21 anos, estudante de ciência da computação, ele ajudou muito na construção desse conteúdo, conteúdo dessa conversa que teremos aqui. Então, inicialmente, de onde surge, né, essa conversa? Essa conversa, ela parte de um momento que existe dentro da Apple Developing Academy, né, a UFPE, o programa de extensão em parceria da Apple com a UFPE, para criar, né, esses novos desenvolvedores, trazer mais próximo a essa possibilidade de crescimento desse mercado, e a gente lá faz discussões sobre desenvolvimento de código, design, negócios e inovação. E nesse contexto, né, em determinado momento, houve uma possibilidade onde a gente pudesse abraçar e trazer discussões que envolvessem essas categorias. E aí, nesse momento ali, no momento em que eu, o Lucas e o Eduardo estávamos ali unidos, a gente achou que seria muito prudente e importante levar isso para a turma. Então, é importante salientar que também a gente parte dessa discussão a partir desse momento em que a gente se encontra, né, enquanto desenvolvedores, enquanto pessoas que estão pensando projetos de inovação e de design dentro da Apple Developing Academy. E nesse contexto, né, é importante que a gente levante aqui, então, sobre o que não é, inicialmente, essa apresentação. Logo de começo, eu queria pedir desculpa para vocês também por não estar olhando diretamente na câmera, uso duas telas aqui, tá, mas queria trazer isso sobre o que não é essa apresentação, porque quando a gente fala sobre questões raciais no Brasil, existe muito burburinho, às vezes as coisas não são muito bem entendidas, ou a abstração que deve ser feita para uma condição mais macro, né, mais estruturante, ela não acontece. Então, essa apresentação, ela não é sobre desenvolver aplicativos somente, especificamente, e exclusivamente para pessoas negras, né, essa apresentação aqui, essa conversa que teremos, não é sobre novas técnicas de design, não é sobre política, não vamos falar do presidente do Brasil, não vamos falar de presidente de outros países, nem dos seus partidos, né, não vamos estar falando aqui sobre o que é melhor ou o que não é melhor, né, e não iremos condenar pessoas brancas por questões históricas, tá, que isso fique bem claro. Então, sobre o que que é, Juliano, sobre o que que é? Então, essa conversa, ela parte, né, inicialmente desse lugar da representatividade e da visibilidade, né, então, quando a gente quer trazer essa discussão sobre diversidade, sobre inclusão, em especial no que tange às minorias, né, então pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres, a gente está buscando representatividade, visibilidade, mas não só isso, a gente está querendo também essa inclusão, né, essa inclusão também que faz parte da construção de diferentes futuros, né, do mantimento dessas pessoas. Então, tudo isso, né, está envolto a partir de um olhar de consciência e de educação, que muitas vezes não nos vem, né, na escola de base, ou no ensino fundamental, ou no médio, e é preciso que, de um modo geral, as instituições privadas se atentem e tenham buscado cada vez mais articulações com essa população que, inclusive, movimenta, né, a população negra, trilhões de reais da economia brasileira. Então, no fundo, é sobre pessoas, é sobre produtos e serviços também. Então, não é simplesmente uma discussão sobre um aparato social, mas é entender também e trazer essa população como massa pensante, como pessoas desenvolvedoras de projetos de inovação, como pessoas que geram renda, que geram inovação e têm contribuições pertinentes. Então, por que achamos que essa discussão, ela é importante? Achamos que ela é importante porque, a partir dessa pergunta da importância, a gente acabou se questionando sobre a quantidade de pessoas negras no Brasil. Então, a gente pede que, aqui no chat, mesmo no YouTube, você coloque qual o percentual que você acredita que seja de pessoas negras, né, da população negra no Brasil. E aí, quando a gente se depara com essa informação, a gente se esbarra na informação de que, hoje, né, mais de 50% da população, ela é negra, né? E aí, quando a gente pensa nessa população, em maioria, em espaços de privilégio, em espaços de poder, em espaços que são considerados de prestígio, de inteligência, de criação, de criatividade, é importante que a gente articule isso em todos os seus contextos. E não é diferente com o design, né? Então, numa pesquisa feita pelo Panorama de UX, em 2020, com foco em diversidade, por Carolina Leslie, né, ela mostrou que o design ainda é predominantemente masculino, branco e hétero, né? Então, em uma sociedade onde a gente tem, né, as pessoas pretas e pardas, né, o contingente de, a partir da métrica do IBGE, pessoas negras representando mais de 50% da população, esse número, quando pensado para esse público de design, a partir dessa pesquisa, cai para 20%, enquanto brancos representam mais de 70, desculpa, mais de 73% desses profissionais de design. Então, inicialmente, muito antes de pensarmos nas estruturas, do que é, do que compõe, de quais são os métodos e metodologias, as práticas existentes no design, existe já uma discussão vinculada a perfis e oportunidades, né? A quem são as pessoas que tiveram oportunidades, tiveram acesso e poder para estarem nesses cargos onde estão, se colocarem como pessoas, design, pessoas que estão ali projetando e pensando novas, novos projetos. Então, agora, eu gostaria de chamar Eduardo para trazer uma breve discussão para a gente. Isso. Para a gente poder entender melhor e partir para algumas diferenças, mais para frente, queria voltar um pouco, uns 132 anos, mais ou menos, para um momento de contexto histórico. O objetivo é trazer esse momento de contexto histórico para que a gente consiga perceber as diferenças que vão ter um público, mas um grupo brasileiro, no caso, mas aquela mais da metade de pessoas negras e um público que, geralmente, a gente toma como público geral, que, às vezes, é tratado como se o público todo, o público geral, fosse um público branco. E aí, o contexto histórico pode nos dar alguns pontos para a gente começar a perceber essas diferenças. Pode passar, Juliana, por favor? Para começar, para tentar fazer bem rápido, bem indo ao ponto, essa é uma gravura chamada Redenção de Kahn, por Augusto Broco, que está aí, que é uma figura, uma representação, uma pintura que tem boas partes de livros de história. Acho que alguns vocês já devem ter visto, assim, quando a gente estuda um pouco a abolição e o processo da escravidão. É uma imagem que aparece muito. E ela fala um bocado sobre políticas de embranquecimento. Nessa imagem, a gente poderia passar um bom tempo vendo detalhes aqui, desde os pés, o que cada um está calçando, quem está descalço ou não. Mas, para resumir, para trazer a ideia, eu queria que vocês percebessem algumas coisas. A primeira é, mas, evidentemente, a cor na pele das quatro pessoas representadas. A gente tem uma senhora mais idosa, com a pele bem mais retinta, uma mulher ao centro, com a pele mais clara, mas ainda negra, um rapaz ali na direita, que, pelo contexto e o ano, enfim, o momento dessa gravura, pela representação, acredito ser um imigrante, enfim, algum europeu que veio tentar uma vida nova no Brasil, e uma criança, um bebê, no centro da gravura, com a pele clara também. E isso traz um pouco, é bem uma representação daquilo que a gente sempre escuta, das políticas de embranquecimento e da crença da época que se tinha que, com novas gerações, entre filhos de pessoas brancas e negras, o Brasil ia ser mais embranquecido, em três, quatro gerações. O spoiler aqui não deu, não aconteceu, infelizmente. mas mostra um pouco, assim, da mentalidade daquele momento que se acreditava que, com o tempo, a população ia ser embranquecida e isso iria trazer coisas boas ao Brasil. E aí, nesse processo, essa gravura já lá, já quase 1900, já depois da avalição, Tu pode passar, Juliano, por favor? Um pouco antes, a gente consegue analisar pelo fim da escravidão, digamos assim, o processo de abolição, a gente avaliar o que aconteceu logo depois. Porque, assim, antes, a população negra escravizada não se tinha a possibilidade de se construir um futuro com sua família, enfim, se construiu um futuro. Geralmente, a gente se tem que, ué, veio a abolição, está todo mundo livre, mas o meio ali, o processo, a transição, ela fala um bocado sobre o que é que vai ser, o que é que vai se dar com aquelas famílias da população negra, ex-escravizada, né? E aí, acontece que, em 1831, 50 e alguns anos antes ainda da abolição, foi prolongada essa lei, a Lei Feijó, que foi conhecida, conhecidíssima, acho que vocês vão lembrar por esse nome, que é a famosa Lei para Inglês Verde. Foi uma lei que proibia o tráfico de escravos para o Brasil e da população escravizada vindo para o Brasil, mas não instituía fiscalização, não instituía nada. Só estava proibido no papel e ficou por isso mesmo. Dizem lei para inglês ver, porque no mundo já havia uma pressão e, no caso do Brasil, uma pressão inglesa, uma pressão europeia, no geral, para que se abolisse a escravidão. E aí, a gente pode ter vários motivos. Alguns vão dizer que foi para poder trazer os trabalhadores europeus para terem uma vida aqui, então teria que não ter concorrência com os escravos, enfim. e várias teorias de porquê havia essa pressão, mas, de fato, o Brasil tinha... Brasil, sim, né? As cabeças ali no governo do Brasil tinham a preocupação de mostrar para o mundo que estavam avançando nesse sentido. Então, foi promulgada uma lei, essa Lei Feijó, 1831, que não deu em nada. E aí vamos para frente. Já uns 20 anos depois, 19 anos depois, foi quando já veio a Lei Eusébio de Queiroz, que ela, de certa forma, fazia um pouco... Tinha a mesma tentativa da primeira, da Lei Feijó, que era... Ela, especificamente, proibia a chegada de navios negreiros. Proibia o tráfico, mais especificamente, na chegada ali no litoral. E os escravos... Assim, as pessoas escravizadas que fossem trazidas mesmo assim chegariam aqui, entre aspas, livres. Até que se conseguisse o seu documento para provar, mas no papel, livres. E essas da frente, essas últimas três, elas têm uma carga um pouco... Um pouco mais pesada. Acho que falam mais um pouco sobre a vida que se deu depois. Que é o seguinte. A gente, geralmente, tem uma visão muito boa sobre a Lei do Entre Livre. Ah, as mulheres escravizadas que tivessem filhos, seus filhos nasceriam já, de certa forma, alforreados. Certo? Mas, se você for atrás e vê na prática, alguma coisa que aconteceu muito foi o motivo de separar... Assim, a família acabar se separando. O que acontece? A mãe tinha o filho alforreados. Mas ela não era livre. Então, no próprio texto da lei, as crianças ficariam sob os cuidados dos senhores de engenho até os 21 anos. E, a partir dos 21 anos, eles seriam livres, que seriam maiores de idade. E a gente sabe, assim, que tudo muito bem desenhado para que, na verdade, não aconteça essa liberdade. Quem é o senhor de engenho, o dono de escravos, que iria esperar até os 21 anos de idade e ir atrás dos documentos de alforria para aquele escravizado? De fato, aqueles filhos continuavam escravizados ou eram vendidos, eram separados da sua família. E isso já trouxe, assim, o primeiro, digamos que boa intenção, mas acabou separando as pessoas. Além dos sexagenários, que é aquela que, aos 60 anos, uma pessoa escravizada estaria livre, assim, seria liberto quando chegar a essa cidade. O que também é um pouco polêmica, já que, vamos imaginar, uma pessoa escravizada a sua vida inteira chega aos 60 anos com que condição de se sustentar e viver fora, simplesmente, se vive escravizado dentro de uma linha de produção e depois você vai ser jogado fora, você não vai ter nem aonde comer, não vai ter aonde ficar. E é exatamente nesse ponto do aonde ficar e aonde se sustentar que vem o problema que eu acho a mais macabra de todos, que é essa lei de terras. Enfim, tudo isso vai gerando esse ambiente e a lei de terras tem dois pontos importantes. O primeiro é o que dá o nome a ela. É uma lei que não é a lei de terras? É a lei de terras de 1850. É isso. É a tentativa de regularizar o que seriam as terras. Quem seriam os nomes das terras? É instituído forma de medição, de utilidade das terras para que se sejam destinados os documentos para os donos daquelas terras. O que se diz hoje nos estudos voltados para as pessoas negras nessa área é que foi uma forma, e eu acredito fielmente nisso, que foi uma forma de opa, já passou 20 anos aí que está vindo leis que mostram que os escravos vão ser libertos. Eles precisavam se passar uma lei para que os escravos, os ex-escravos, os ex-escravizados, não ocupassem terras. As terras já teriam dono. Então, aonde se fosse, você já não teria como estar. Então, foram o processo de abolição, aquele finalzinho que, opa, já vai rolar. Então, vamos fazer alguns ajustes aqui. Esses ajustes foram feitos de uma forma que atrapalharam mais ainda a ascensão de recém-livres das famílias que foram escravizadas, as famílias que foram, enfim, separadas e que, enfim, ficariam livres, mas foi feito todo um arcabouço anterior para que isso não acontecesse muito bem. Eles não teriam onde morar. E a outra parte da lei que eles iam contar era um programa de governo, digamos assim, de governo, que trazia os europeus, como a continuação que eu falei da lei foi jovem, que traziam os europeus para trabalhar aqui. Enfim, eles traziam os europeus para trabalhar aqui e, em muitos casos, eles tomavam postos dos ex-escravizados. Então, quando o trabalho começou a ter que ser remunerado, não foi assim, ah, eu sou escravizado, sou solto, agora meu ex-don não vai ser meu patrão e vai me pagar um salário. Não, ele vai trazer europeus para trabalhar no lugar e vai me botar para fora e é o que me vir. E aí, não tinha onde trabalhar, não se tinha onde morar, as famílias já estavam separadas e aí tiveram-se mais duas opções para a população negra da época. Pode passar a ajuda de favor, Helena? Uma delas, eu acho que isso é uma frase, até que dá para você dizer que se repete muito em artigos sobre essa época, uma das opções era ir direto da cesada para a prisão, já que junto com aquelas leis que eu falei, existiam também outras que se proibiam, proibiam a capoeira, é fácil, sempre escuta isso, mas que se existia a lei de medicância e avaliagem ou de uma pessoa jovem que não estivesse trabalhando ou estivesse na rua, não poderia estar, ele é preso, era um vagabundo, então teria que ir preso. então isso cerca todas as possibilidades da população negra naquela época. E a outra possibilidade que se tinha na época, ali em, na segunda metade de 1800, perto da abolição, era que as pessoas ex-escravizadas, que nessa época, antes da abolição, já era uma boa porcentagem, um dia na lei áurea não era uma grande população negra que ainda era escravizada, mas essa boa parte teria essa opção de ser reclusado para o exército. E na época estava rolando ou estava para rolar a Guerra do Paraguai, que não vou entrar muito atrás aqui, mas recomendo muito esse episódio desse documentário guerras do Brasil. .doc, que está na Netflix, episódio 3, que fala sobre a Guerra do Paraguai. E ao falar sobre a Guerra do Paraguai, ele vai falar muito sobre questões raciais e as promessas que foram feitas aos ex-escravizados recém-libertos. Ao voltar da guerra, teriam, enfim, um lugar no exército, teriam... E a gente sabe que não... Pelo menos, não se deu um final feliz para essa época. E aí, com todos esses atrapalhos, com todas essas barreiras que foram... Espero ter deixado claro. Foram colocadas, foram barreiras naturais, foram barreiras colocadas durante o processo de abolição, atrasaram o desenvolvimento dessas famílias. E aí, no próximo slide, tem só um mostruáriozinho de uma questão de tempo, assim, pô, vamos ser mais específicos. Isso aí é do Brasil, de 1500, a 2019. Está até um pouco desatualizado. mas a gente tem as famílias que vieram, enfim, ser donos de terras, ou tentar uma vida nova aqui. Elas poderiam ter chegado logo cedo que ganhou o Brasil, sabe? Em 1500, ou já ter uma vida na Europa. Então, eles já tinham desenvolvimento, ou já tinham algum arcabouço, algo guardado, algo que já se trazia. da população negra foi retirado tudo. E só foi começado a tentar se retomar ali perto da Lei Áurea. Então, voltando para o tema, mais assim, da nossa conversa, é importante a gente ter esse panorama. Que hoje, no Brasil, ao a gente produzir alguma coisa, um aplicativo, enfim, o que seja, a gente tem uma massa muito forte, muito grande, de famílias brancas, ou, enfim, nesse pacote, que estão se desenvolvendo há muito tempo. E a gente tem outro público, outro público, que na verdade é mais da metade, que só se começou a se desenvolver como família, como desenvolvimento, assim, como, sabe aquela coisa de cada geração, ajuda mais a próxima, e as coisas vão evoluindo. Começaram já perto de 1900. Então, isso mostra que a gente vai ter dois públicos. Mais do que dois, claro. Mas, assim, mostra que existem dois públicos muito diferentes. E a gente vai entrar um pouco mais nisso, mas guardem esse panorama. A gente está falando, assim, de públicos diferentes. Essa coisa do tempo acho que mostra um bocado da porcentagem. Pode passar, não. E aí vamos entrar na parte do design. Para entrar, falar um pouco do design, eu vou pedir para a Juliana voltar, na verdade, para falar um pouco para a gente sobre design universalista, e depois eu quero contar uma história a vocês. isso aí. É isso, Eduardo. Então, pessoal, dado esse panorama todo que Eduardo trouxe, é importante que a gente agora consiga, de alguma forma, capturar em que ponto a gente constitui o design, como é que o design entra na história do mundo ocidental, em especial. E aí a gente tem essa imagem de Vitor Henrique Fidelis, chamada Particular, onde a gente também pode observar que a gente tem uma garota negra aí, séria, um pouco talvez deslocada, sem o chapéuzinho do aniversário ou de algum evento que estivesse acontecendo na cabeça. E aí vem essa discussão em especial sobre as relações de não pertencimento, as relações de estranhamento às relações de não se sentir acolhido nos espaços. Então, quando a gente está trazendo o design universalista, é porque a gente está inicialmente constituindo o quê? A partir da revolução industrial, então a gente tem o fordismo, o taylorismo, as constituições todas de divisão de trabalho, de linhas de produção, se começa a se pensar em direitos dos homens e das mulheres, a questão toda estabelecida a partir de direitos trabalhistas e com isso surge também o design, em especial com o olhar projetivo de otimização, de melhoria, de aperfeiçoamento. E nesse ponto existem alguns pontos, algumas categorias que é importante que a gente pense de onde parte esse design, de onde ele surge. quando a gente traz esse contexto europeu, ele também traz esse olhar universalista enquanto detentor do que se é design e de como esse design também vai ser articulado décadas, gerações depois, a partir de um olhar originário que às vezes te desloca de um outro lugar que você queria trazer, de uma outra perspectiva de criatividade e de projeção em si. Então, quando a gente fala que um design bom é um design minimalista ou que essa fonte que vocês estão vendo aí, nessa que está em branco embaixo do subtítulo das frases, a Helvética é uma fonte universal, então, de onde parte esse universalismo em especial. Então, existe também esse olhar do ponto de vista epistemológico do surgimento do design enquanto um material ali universalista e de como isso também vai deslocar o olhar de questões raciais, em especial das ciências advindas dos povos africanos como um olhar de um bom design. Então, Matheus Paulo, filho, aí ele traz esse depoimento, tem um texto, um ensaio sobre raça e design, bem legal no Médio, recomendo que leiam, onde ele diz que se não conseguem me explicar o que é design, por que me explicam que todo bom design é branco. Então, esse lugar também, ele também mexe a partir desse olhar universal. E aí, a Hop Profilum, ela vai trazer também que o surgimento do design no mundo, embora tenha ocorrido por questões históricas europeias, ele é visto como ali o ponto oriundo, a pedra angular e coloca a Europa sempre como pioneira mais evoluída em relação aos paradigmas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no design thinking ou quando a gente pensa em tipografia ou em estilos de diagramação, é importante que a gente também tenha um cuidado em se reconstituir a partir de onde vem aquilo, de como aquilo foi projetado, porque às vezes a gente querer estabelecer uma linha canone e falar é dessa forma, porque é assim e é universal, a gente também pode estar dando um tiro no pé. Então, em especial, entender esse histórico trazido do Eduardo quando reportado em especial para o Brasil, mas que estava ali ao mesmo tempo se deslocando em especial na era renascentista e tudo mais, depois a gente consegue ter os avanços tecnológicos com eletricidade e aí depois vem todas as questões da automatização e hoje com a digitalização e a internet. Então, tudo isso aconteceu no curto espaço de tempo, de menos de dois séculos. então gostaria de ter o Eduardo agora para trazer uma exemplificação dessas questões. É, quando a gente estava pensando sobre as conversas, começando assim, devolvendo, eu lembrei de uma situação comigo, meio simples, na verdade, que tinha acontecido na época e eu achei interessante trazer para vocês para a gente chegar num ponto de por que a gente deve tratar ou será que é interessante tratar os públicos de forma diferente, enfim. eu não sei porquê, mas acabei sendo um fã de Star Trek. Consumo tudo que de Star Trek aparece pela minha frente. Apareceu, só pelo menos testar, eu vou dar uma chance. Então, eu estava ali no Instagram passando nos stories e aí veio aqueles stories patrocinados, Star Trek flit com mim. Primeira coisa que eu vi foi, pô, parece ser legal, a fonte é a fonte oficial, é um jogo licenciado, então, não é qualquer bootleg da vida, vamos jogar, vamos ver o que esse material tem para oferecer. É, eu fui lá jogando e tal, e aí na primeira missão você é recebido por outro personagem lá, que vai ser meio que o tutorial, e aí ele vai explicar, vamos construir uma base aqui nesse planeta, não sei o que, uma coisa assim, e aí aparecem os inimigos e tal, e aí o rapaz fala assim, pronto, agora que coloquemos nossa base aqui nesse planeta, vamos dar uma ronda em volta desse espaço, dessa área, para encontrar naves hostis, inimigos, e abatê-las antes que elas venham roubar os nossos recursos, da nossa base. E aí eu fui, já com a cara meio assim, terminei a missão e tal, o cara falou nada demais, eu fui e não joguei mais. e por quê? Até nem foi uma coisa muito assim pensada, mas no automático. E por que eu não gostei, eu gosto muito de material de Star Trek, por que aquilo não me cativou? Uma coisa bem simples, para quem conhece Star Trek, que esteja assistindo, acho que vai se reconhecer também. A Starfleet, que é, enfim, o exército da série, a parte dos mocinhos, ela não atira primeiro, simplesmente, não atira primeiro, aquela coisa de não iniciar a agressão. Então, não faz o menor sentido para a Starfleet, para você, como capitão da Starfleet, procurar inimigos para bater antes que eles venham pensar em roubar as suas coisas, isso não faz o menor sentido. Então, não senti que era o material de algo que eu gostava, não me senti, assim, eu como uma pessoa que gosto de me jogar no universo de Star Trek, não achei que eu estava no universo de Star Trek, porque aquilo não condizia com o que eu via, e fechei o aplicativo. Fechei, desinstalei, e, enfim, não foi uma experiência tão ruim assim, mas não me fiz gol. E aí, isso me lembrou de uma oficina que a gente teve lá na Academy com o Joel Davis, é um, poxa, ele é muito legal, foi uma oficina muito massa, que ele explicou muitas coisas para a gente, mas um momento, ele soltou uma dessas, e não é nem uma grande frase, é só um pensamento de que quando uma aplicação, um aplicativo, um sistema, um site, não faz o que o usuário espera ou quer, ele fecha e desinstala. Então, isso foi no contexto onde a gente estava desenvolvendo aplicativos e a pessoa, pô, a pessoa vai querer, tem que querer usar para usar, não vai simplesmente deixar uma coisa lá que não traz nada para ela e ficar abrindo o aplicativo em tempos em tempos. Se ele não gosta, se não fala, se não traz uma experiência, o usuário simplesmente fecha e desinstala, para não gastar a memória. e aí eu queria trazer isso para o nosso contexto e falar um pouco mais dessas questões práticas. Beleza, temos que ser um público diferente, o público que a gente está falando mais da metade do país, a gente tem que tentar fazer com que o máximo de pessoas consigam se ver, consigam não cair nessa questão de fechar e desinstalar dos nossos projetos. A gente sempre quer abranger mais pessoas, não sei se é público muito específico, mas enfim, a gente quer abranger mais pessoas, pelo menos para esse caso, e a gente vai entrar em coisas práticas desse quando, que diz assim, quando a aplicação não faz o que o usuário espera o que é, ele fecha e desinstala. Mas tem vários quandos e vamos dar exemplos, vamos explorar um pouco esses quandos. O primeiro é quando somos esquecidos. E existiam, se a gente der um Google, agora, a gente vai achar vários casos onde a população negra foi esquecida. Não caso só no Brasil, mas desenvolvimento de projetos no mundo inteiro. Pode passar no gerente. Um que é bem conhecido é que em alguns países do mundo tinha uma empresa, das empresas que sempre fazem esses serviços de banheiro, onde aquelas coisinhas que você bota a mão embaixo e sai um sabão, sabe? dos banheiros que estavam sendo reconhecidos por ler. Não sei exatamente como funciona, mas enfim, para ler uma cor, alguma coisa que passou ali. E acontecia que para pessoas com a pele escura, pessoas negras, eles não funcionavam. Simplesmente não funcionavam. Isso foi um dos exemplos. Outro é que, não sei se vocês já viram, se vocês usam um Android, no celular de vocês, no Google Fotos, ou se você usou o Google Fotos no iOS, a parte de busca deles, ele meio que tem um reconhecimento do que tem na imagem. Então, se você desistir da prato, aí vai aparecer todas aquelas fotos que você tirou de comida, sabe? Se você desistir da praia, vai aparecer suas fotos na praia, enfim. Só que foi um caso que aconteceu com dois, duas pessoas que foi levado para a Google e deu uma polêmica, onde tanto eles não reconheciam muito bem algumas coisas que pessoas brancas eram fáceis de serem reconhecidas, ou seja, o algoritmo estava mais treinado por pessoas brancas, como eles reconheciam pessoas negras com algumas palavras não muito legais de serem associadas. Você apertava, escrevia gorila e aparecia pessoas negras na busca. Coisas desse tipo que, assim, não deveriam estar acontecendo. Faça um por favor. E, assim, na verdade, eu dei dois exemplos, pode ser mais comum do que parece. Se eu for pesquisar agora, se eu for no reclame aqui e botar assim, não funciona com pessoas negras, não funciona com meu filho, com meu amigo negro, não funciona com pessoas, enfim, vai aparecer um bocado. E aí, isso leva a alguns, alguns questionamentos que eu vou trazer e já ir passando. A primeira é, a tecnologia é racista? Porque, ué, a gente está botando ali um reconhecimento de imagem, se ele está, então, a tecnologia seria racista? Eu não acho que não. Acho que não é por aí. Os designers estão, ou quem projetou, são racistas? É essa a questão? É a galera que fez o projeto é racista? Os devs são racistas? O código é racista? Às vezes, se pergunta, mas, se os viés estão nos dados? Enfim, isso pode acontecer. acontecer, mas, eu diria que não necessariamente. Acho que o problema não está especificamente em nenhum desses questionamentos. Pode ter uma relevância, mas não tanto. Eu acho que pode ter ouvido um acidente. Sempre, nesses casos, essa é a primeira coisa que a gente escuta. Ah, um acidente, não sabia. Mas, os acidentes, na verdade, se vamos ser sinceros, os acidentes são você ter um projeto e não ter planejado o suficiente, não ter se preocupado o suficiente, não ter, durante o seu planejamento, ter colocado essas questões ali dentro. Isso é um acidente. Você esqueceu, ou não sabia que deveria fazer para, deveria para atingir esse problema. Enfim, então, esses são os que eu considero os acidentes. Não ter pesquisado o suficiente, não ter testado o suficiente com cores de pele diferentes, como o caso da questão do sabonete, do sabão, que saía. Poxa, se tivesse só testado com um público de teste mais diverso, isso não teria acontecido. Então, é uma questão assim, não está na tecnologia diretamente, não está em coisas intangíveis também, e sim no nosso planejamento de projetos, na nossa questão de vamos levar isso em consideração. Vamos levar isso, vamos testar, ah, testamos. A gente testou com um público diverso o suficiente para saber em todos os casos, todos nunca, mas na maioria dos casos vai ter funcionado ou não. Esse é um primeiro da lista de quando, que a gente está falando, quando o usuário, que é quando a gente é esquecido, e quando não testam com a gente, quando não lembram da gente nos seus planejamentos, a gente acaba ficando por fora do público. E esse é um quando que faz a gente chegar, apagar o aplicativo e não utilizar mais, e até ficar até um pouco chateado às vezes. Pode passar, Juliano, por favor? O próximo quando é quando até nos incluem, mais de um jeito de embranquecer e puxar o padrão, puxar um, como é que posso dizer? Não é padrão nesse sentido, eu quero dizer. Para que a gente possa ter uma, não sei se bem, uma padronização dos dados para que funcione para mais pessoas, realmente se tem uma generalização. E muitas vezes, essa generalização vai ser puxada para o lado mais padrão internacional, europeu, que não vai fazer tanto sentido tanto assim aqui no Brasil. Vai ser mais baseado em pessoas grandes. É isso. E aí, até as pessoas negras vão passar para algum processo de empranquecimento. Quem aqui, quem das pessoas negras aqui nunca que usa o Instagram, nunca foi passando os filtros assim e alguns filtros que falam sobre beleza, alguns retoques e tal, acabam nos deixando com a pele mais clara. acabam... A ideia daquele sistema é baseada em algum padrão branco, acabam nos embranquecendo como nesses exemplos que estão passando. E isso também é um quando que faz a gente poxa, não sou eu mais, sabe? Assim, estou me vendo aqui mesmo que seja uma foto e eu fico caramba, isso não sou eu, isso não fala sobre mim, isso não é um retoque, isso é um dos planos de caracterização. Aquele velho aplicativo que eu acho que todo mundo usou, todo mundo deu seus dados para o governo com aspiração, que fazia a versão masculina e a versão feminina, e o armado, versão mais velha, mais novo, e se percebeu que em todas as... as transformações de alguma forma também se deixava a pele mais clara. Isso mostra, mais uma vez, uma autorização de um padrão que é mais puxado para pessoas brancas. E aí, queria entrar nessa parte para completar que é um pouco mais complexa, um pouco mais profunda, mas vamos lá, que às vezes empranquecer não precisa ser feito nada de fato. Vou dar um exemplo, e aí algumas pessoas talvez vão se identificar aqui, que, por exemplo, ao fazer um jogo, ao produzir um jogo, ao produzir uma narrativa, um aplicativo, onde tenham personas, é sempre bem específico. ao fazer para o jogo, sem pensar no público, e automaticamente você acaba fazendo no padrão internacional, europeu, se você for, não haveria um problema e também não haveria de outra forma você representar a avó ou o avô de um personagem que você está jogando, um personagem daquela narrativa, ou um senhor, uma senhora mais velha, como uma pessoa, digamos, que fosse falar da sua época de universidade. Ah, na minha época eu estudei, de tanta coisa, de professor tal, de isso, de aquilo. Mas, eu não estou dizendo que todos, mas estatisticamente, a população que a gente está focando hoje, a população negra, que também estatisticamente mais da metade do nosso país, tem uma porcentagem muito mais baixa de avô e avós que tem o ensino superior. Então, às vezes, algumas representações, não precisa ser diretas, algumas representações, mas a pessoa negra não vai se ver naquilo, sabe? Peguei esse exemplo do avô ou da avó, mas pode ser, podia parar e conversar sobre inúmeras coisas, assim. A gente, só por pensar, tipo, caramba, esse pessoal, essa população só começou, na verdade, a se desenvolver como famílias e tal, gerações, a partir de 1900, assim, como não vai ser tão fácil a gente ter essa população em tantos outros espaços como tem a população mais branca. Então, como se espera de um público geral que ele tenha o mesmo avagado, o mesmo arcabouço, as mesmas histórias, de uma parte desse público, a outra parte não vai se ver. E quando ela não se vê, provavelmente vai ter um aumento ali na taxa de pessoas que desinstalaram o seu aplicativo ou não voltaram para o dia 2, dia 3, como a gente faz aquelas métricas. Para o próximo, o próximo quando, e aí, esse é bem mais óbvio, assim, que é quando somos desrespeitados. E aí também, mais alguns exemplos. Aí, já digo que algumas imagens podem ser um pouco mais fortes, principalmente no próximo slide. Então, pode passar, Juliano. Onde a gente vê que há um bom tempo atrás, aliás, há um bom tempo atrás nada, 1958, se viam as pessoas negras como não pessoas. Vou até usar o termo mais simples, como não pessoas. Então, a gente tinha um zoológico humano, onde mostrava pessoas africanas ali. E isso, não só essa questão do zoológico, mas na mídia, na produção de material pop, da cultura pop, a gente vê também muitos estereótipos. Claramente, pessoas não sabiam o que é uma pessoa negra, mas, enfim, tentando ser bonzinho. Onde a gente vai ter, ainda hoje, se você colocar no Google, estereótipos racistas, você vai pegar uma lista, bota no Google imagens, estereótipos racistas, Google imagens, vocês vão ver muita coisa. Onde um usuário, uma usuária do seu aplicativo, do seu projeto, vai, se ela fosse ver como uma representação dessa forma, uma representação negra completamente animalizada, ou de chacota, ou coisa assim, do passado, a real, desse erro do passado, assim, a pessoa não só vai desinstalar, como vai ficar irritada, denunciar, enfim, não vai dar certo o seu projeto, graças a Deus não dê certo, mostra que deve voltar e dar uma refinada e tal, para poder abarcar o público, que provavelmente ali está na necessidade de utilizar aquela sua solução. E aí, a gente poderia entrar nesses casos, mas acho que a gente ia avançando para ter mais perguntas, mas se puder dizer um para vocês pesquisarem depois, pesquisa sobre esse tintim na África, não é uma coisa tão antiga assim, para você ficar, mas naquela época, o pessoal tinha uma mentalidade mesmo, só vejam como eles representaram a África, e não é nem assim, em um local da África, pega um pacote África, e é um show de estereótipos, é um show de contra-exemplos, que vale a pena dar uma olhada. E aí, acho que para trazer mais, o que a gente pode fazer, além de ter identificado quando o seu usuário ou a usuária não vai querer continuar utilizando aquele projeto, a gente pode ter... Tá, e existem maneiras de remediar isso, mais específicas, eu vou trazer o Juliano de volta para dar umas ideias a gente, coisas que a gente pode fazer hoje já para remediar um pouco essa situação. João, obrigado, Eduardo. Então, pessoal, existe uma definição de racismo que eu acho que é muito forte e que é muito salutar para a gente pensar como é que isso se constitui ao longo da história, que é uma definição do Silvio Almeida, onde ele fala que o racismo não existe sem a constituição da raça. Esse é o primeiro ponto. Então, para existir racismo, teve que existir a raça, a conceituação do que era superior, do que era dominante. do que não era do demônio, do que não era inferior. E, a partir disso, o racismo, além de ter sido produzido por sujeitos, ele reproduz sujeitos. Então, algumas pessoas podem achar que essa discussão é ultrapassada ou que ela é desnecessária, mas, do ponto de vista estrutural das nossas práticas, elas se perpassam. A gente mantém aquilo que foi colocado a gente como normalidade, como padrão. E aí, algumas pessoas, inclusive, vão dizer que o racismo já acabou porque a escravidão negra e indígena já acabou. Enquanto que, na verdade, o pilar da escravidão no Brasil, ele só é um dos pilares, como temos exemplos aqui. a política, o direito, se a gente pensar somente nas leis, foram entraves tremendos. Existia na Constituição, por exemplo, das diversas Constituições que o Brasil teve. Eu acho que, na de 1934, uma política de eugenia. Então, é importante que a gente pense também que a escravidão, sim, ela acabou. Mas as instituições públicas, em especial, as instituições políticas e econômicas, elas também colaboraram para isso, têm colaborado. E, ainda assim, a todo momento, a gente tem que estar atento a possíveis revisionismos que as pessoas querem fazer, sem considerar que o período, por exemplo, desculpa, o período, por exemplo, de cotas no Brasil, ele só tem 20 anos. Entendeu? A partir da Lei 10.639, a inclusão de discussão sobre história, africana e afro-brasileira, junto com a história indígena, com a Lei 11.665, que isso tudo só entrou nos livros didáticos há pouco tempo. Talvez muitos aqui que estejam agora nos acompanhando nessa live não tenham tido acesso a esse tipo de conteúdo. Então, pensar em tudo isso, pensar nessa falta, pensar nesse não lugar, parte também desse lugar de pensar essas maneiras, de tentar remediar isso. Então, existem algumas instituições no Brasil, projetos como o Preta Lab, por exemplo, que é bastante famoso, a gente tem o Blogueiras Negras também, que é um grupo, uma rede muito legal de pessoas que fazem contribuições para as discussões como essas, o Instituto Desabafo Social. Então, assim, os mecanismos, eles estão aí, sabe? já existem sim possibilidades de projetos e contribuições nesse quesito em relação a projetos inovadores vinculados à população negra. Então, a gente trouxe algumas dessas categorias e aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, o NAP. .coi, que é uma plataforma de imagens de pessoas negras em diversos contextos, porque muitas vezes a discussão se vinha a partir da não existência, por exemplo, de representatividade de pessoas negras em imagens de alta qualidade ou imagens que poderiam ser colocadas em aplicativos, em apresentações. Então, existem plataformas de distribuição de imagens gratuitas que, inclusive, possibilitam colaboração como essa. temos também essa aqui, é um Gift in Black, também que é um banco de imagens de mulheres negras, o temquete.org, alguns desses projetos são internacionais, outros são projetos nacionais também, outro de fotos também, mais vinculado também, não somente a população negra, mas a população LGBTQIA+, também, que é a genderfotos.bc.com, que vai trazer toda uma coleção de espectro de pessoas em relação a essa coleção de imagens. A gente tem outras categorias, como, por exemplo, o movimento Black Money, ou também chamado de MBM, que é um ecossistema, um hub de inovação, de transformação digital, de letramento identitário, que busca trazer cada vez mais essas discussões de justiça social, de equiparação racial vinculada a essa população e possibilitar o maior impacto na vida dessas pessoas. Então, novamente, eu quero repetir daquilo que falamos sobre o que não é essa apresentação. Não significa que, por exemplo, esse hub, ele vai estar impossibilitando que pessoas brancas utilizem coisas que eles criam. Muito pelo contrário, mas eles estão com o olhar muito mais fechado para fazer com que, por muito tempo, essa população, que, inclusive, tem muitas pessoas de mentes brilhantes com o olhar inovador, não puderam ter acesso, se sintam muito mais ali num local onde consigam se sentir pertencidos e consigam fazer um trabalho mais vinculado para essa falta. A gente tem também o Designers Negris no Brasil, que é uma plataforma também onde você pode enviar o seu perfil, e ele tem o intuito de inspirar pessoas negras, em especial, da área de design no Brasil, a se conhecerem, fazerem conexões, elaborarem cada vez mais essas conexões, esses ligamentos. Então, a gente tem, por exemplo, a figura do Robson Santos, que é um líder pesquisador em São Paulo, que, inclusive, esteve nessa web conferência também promovida pelo César Isco, o Viva Design, Design Decolonial, e também com o Thaís, com outras pessoas também. Então, a gente também tem essa discussão acerca do design da Colonial e da computação da Colonial também já vigente, não só na academia, inclusive a partir de uma discussão internacional, que tem chegado ao Brasil, como também em espaços de mercado, como no César, por exemplo. Deixei alguns links também, aí para vocês estarem também depois dando uma olhada nesse material. é uma discussão também muito interessante. Então, existem outros tipos de propostas também para tentar remediar de alguma forma isso, e que às vezes é mal vista, como os recrutamentos expressos. A gente tem, por exemplo, a TW, a Magalu, a Apple também, promovendo eventos de camping, como, por exemplo, o Innova Camp, que está sendo promovido agora pelo César, que são ali em busca de potenciais, de tentar aproximar cada vez mais essa população desse olhar tecnológico e inovador. E aí tem um ponto que é importante a gente salientar, que é que quando a gente fala de inclusão, a gente está falando também de mantimento, não basta você incluir, se você não consegue de alguma forma ali, por exemplo, na universidade, a partir da existência da política de cotas, se uma pessoa tem fome antes de querer estudar, ela vai querer logo de cara matar a fome dela, então não adianta não existir políticas que vão ali ter alguma espécie de assistência social, de seguridade, para que ela consiga se desenvolver enquanto pessoa. Então, quando a gente fala de inclusão, é importante também que a gente ressalte a necessidade do mantimento dessas pessoas nesses espaços. E aí, de conteúdos na internet, trazendo também essa evolutiva para vocês estarem seguindo, a gente tem alguns laboratórios que fazem pesquisas sobre design, sobre tecnologia, vinculado à população e pessoas negras como o Italab, o Akatune, Lab, a Nina da Hora também, tem um material fantástico, o Tarsísio Silva, a Ró, o Flor Friu também, que eu trouxe aqui uma citação dela, são todas essas redes sociais desses influencers também, que também parte desse olhar de a gente querer também estar mais atento e mais perto dessa discussão. E, por fim, eu queria trazer essa fala aqui do Vaguin, onde ele disse que design é mais do que se colocar no lugar das pessoas, é também fazer com que elas se encontrem no seu próprio lugar. Ele que participa desse grupo chamado Design Digital para Negras e Negros, o DDN-BR. E essa fala também da Toniette Carroll também, que é uma das pesquisadoras das redes do Creative Reaction Lab, onde ela fala que diversidade no design significa diversidade de experiência, de perspectiva e de criatividade. Muito obrigado, eu queria aqui agradecer ao time César, em especial o time de diversidade e inclusão na pessoa de Kiev, de João também, que está aqui com a gente, de Roberta, de Celina, Simone, que também esteve aqui com a gente ajudando nas livras e a todos vocês que acompanharam a gente aqui até o fim. Muito obrigado pela oportunidade. Queria chamar a Celina agora também para a gente fazer uma breve discussão, se tiver alguma pergunta aí no chat, a gente ainda tem uns seis, dez minutos aí e a gente pode estar fazendo aí, trazer essas perguntinhas. Temos, temos sim, Juliana, antes de deixar os nossos agradecimentos a vocês, queria pedir desculpas que no início eu acabei não fazendo minha audiodescrição e é muito importante a gente lembrar sempre da inclusão de pessoas cegas ou com baixa visão, então, para quem está nos acompanhando, eu sou Celina, sou uma mulher negra de cabelos cacheados, blusa verde e usando fones de ouvido com a expressão muito feliz, porque de fato eu estou muito feliz de estar com vocês, compartilhando esse conhecimento, conhecimento, trazendo essas questões à tona. E a gente tem perguntas sim, Juliana, a Thaísa Vasconcelos deixou uma pergunta aqui no nosso chat, ela diz assim, Juliana, boa tarde, poderia falar um pouco sobre o impacto do racismo algorítmico? Claro, claro. Então, Thaísa Vasconcelos, obrigado pela sua pergunta, acho que, em primeiro lugar, quando a gente fala de racismo algorítmico, existe uma série de dificuldades, porque as possibilidades de respostas são vastas, como a gente colocou na apresentação, a gente pode pensar em uma tecnologia racista, a gente pode pensar em devs, em desenvolvedores, ou pessoas que estão projetando de home designers, por exemplo, como racista, ou existem problemas nos dados, eu vou dar um exemplo, um exemplo real, existe um caso que foi publicado na revista Nature, que é uma das revistas de ciência mais respeitadas do mundo, onde o sistema, existiu um sistema de recomendação, ou seja, um sistema de inteligência social, lá no sistema de saúde dos grandes hospitais dos Estados Unidos, onde, a partir de dados, de recomendação de perfis, ou seja, sua localização, seu CEP, onde você mora, Recife, Camaragibe, que bairro, Recife Antigo, Boa Vista, a partir desses dados demográficos, a pessoa ia ser alocada ali a partir de um olhar vinculado à sua condição de saúde, então, o que se conseguiu de resultado, a partir de um experimento longitudinal, ou seja, de muitos meses, talvez anos, era que as pessoas desse sistema, geralmente, as pessoas negras, elas eram tidas como pessoas mais resistentes a doenças, então, uma pessoa chegava adoentada e o sistema, a partir de variáveis colocadas, então, designava se aquela pessoa realmente estava no momento de ser atendida ou não, e a gente está falando aqui da vida das pessoas, então, quer dizer, até que ponto esse impacto, ele chega, a gente pode ter dado um exemplo aqui que atinge a autoestima das pessoas, quando a gente pensa em amor próprio, coisas desse tipo com os filtros do Instagram, mas imagine nesse caso extremo e grave quando a gente está falando de vida das pessoas, então, especialmente na área de AI, já existe uma área, uma sub-área, na verdade, chamada de explicabilidade ou interpretatividade, onde quando você cria uma machine learning, uma aprendizagem de máquina, um algoritmo ali que vai fazer alguma espécie de aprendizado sobre um conjunto de dados, você faça uma explicação depois ou consiga interpretar como é que ele tomou aquela decisão, porque ele aprende de várias formas, uma das formas é por repetição, você mostra, por exemplo, muita foto de uma pessoa com camisa verde e ele fala isso é verde, essa camisa é verde, essa pessoa com a camisa verde, depois você mostra a pessoa com a foto com a camisa vermelha, por exemplo, e ele, por ter aprendido aquele passado, ele vai dizer isso não é verde, porque eu aprendi que o que era verde era aquela outra cor, então, os dados também eles carregam passivos históricos, então, isso a gente pode afirmar, mas, a partir de que olhar, então, poderíamos balancear isso? Com balanceamento de dados, se você percebe que há um desbalanceamento, como foi no caso do Twitter, onde havia pessoas negras e pessoas brancas num post do tweet, e as pessoas brancas geralmente ficavam ali na parte de spotlights, na parte de destaque, você faz um balanceamento na sua rede general, no que for de sistema de machine learning, para que isso não aconteça, então, quando a gente fala desse impacto, a gente está falando, claro, de um ciclo de melhoria constante, importante, mas é importante que a gente não tire a tecnologia enquanto um mecanismo que possa acabar reproduzindo e mantendo essas discriminações, não somente raciais, mas também de gênero, por exemplo, pessoas com deficiência, então, é importante que a gente entenda a tecnologia tal, como uma ferramenta que nós utilizamos, humanos, mas também como um mecanismo que pode potencializar ainda mais essas desigualdades. Então, vamos seguir. Acabei de falar um pouco, me desculpe, acabei. Não, não, fique à vontade. Nós temos mais algumas perguntas aqui no chat, e além de perguntas, temos elogios também para vocês, o Vitor, a Luísa aqui, elogiando, que vocês arrasaram demais, e a Andréa Milena deixou também um questionamento, ela pergunta assim, se na visão de vocês, como a universidade pode trazer mais esse debate para os futuros profissionais da área? Quer responder essa, Luiz? Se você quiser responder melhor, eu vou dar a resposta ao meu estilo, assim, mano, eu acho que a gente, a população negra, eu vou falar mais para a galera, mesmo do evento, o pessoal, não vai, pode esperar tanta coisa na universidade, não, tem que chegar, fazer os eventos a gente mesmo, juntar a galera, e se crescer, sabe, junto com o pessoal, assim, a universidade, e aí, Juliano pode falar mais do que ele acha, para mim, a gente passa ainda, mesmo com a questão de cotas, as universidades públicas, aqui eu tenho mais, a gente passa muito branco, onde, assim, a gente vai passar pelos mesmos processos que a gente falou hoje aqui na conversa, que algumas coisas não vão ser feitas ali para a gente, sabe, eu pensando na gente, e eu acho que hoje, o que dá para fazer, assim, é se juntar com outras pessoas negras, e estar sempre presente quando esse assunto for chamado, assim, quando você tiver paciência também, não vai gastar toda a sua energia com isso também, mas, crescer entre nós, é juntar, e organizar evento, e estar aqui participando, e, enfim, compartilhando, divulgando coisas que podem acontecer para a nossa comunidade, crescer junto, e o espaço da universidade, querendo ou não, é sim, ainda, onde a gente conhece muita gente, a gente pode discutir muito, trocar muito conhecimento, então, sejamos nós, assim, com a tocha da frente, vamos, galera, tem coisa para ver por aqui. Quer complementar, Juliano? Fica à vontade. Sim, claro, então, Andréa Milena, né, Impero Mirro, ok, Andréa, eu acho que, a universidade, a universidade, ela, assim, ela tem articulado, da sua forma, ainda que palatina, de um modo devagar, algumas questões, mas tem, então, a gente pensa, inicialmente, né, nessa, nas políticas afirmativas, na política de cotas, para concursos também, agora, para pós-graduação, então, eu acho que, de alguma forma, pelo menos, a participação tem sido pensada. Quando você traz para mim a inclusão desse tipo de debate, eu gosto de pensar muito na matriz curricular, na constituição da matriz curricular dos cursos, e de onde vem, geralmente, as discussões sobre racismo, por exemplo, se são deslocados somente para áreas consideradas as áreas de humanas, ou se isso também perpassa outras áreas das engenharias, ou das ciências biológicas, ou das ciências da saúde, por exemplo. Então, acho que a promoção de eventos, geralmente, eles acontecem, ainda que de uma forma momentânea, né, então, a unidade da consciência negra, uma coisa assim, tal, ali acontece de alguma forma, mas ainda, ainda acho que a universidade poderia ter mais empenho e participação, sim, nessas questões. Boa, vamos seguindo aqui, temos mais uma pergunta, dessa vez é o Jefferson Nascimento que quer saber, quais suas dicas para tornar o design, ele fala aqui, a interface, dos produtos digitais mais inclusivos para pessoas negras? Quero começar falando essa. Jefferson, a gente tem, a gente pode ir, desde coisas assim, mais práticas específicas, ou para mais uma questão de pensamento, aí eu vou um pouco dos dois, bem rapidinho. A gente pode, desde, se eu for acertar no meu aplicativo, enfim, na minha interface, um mouse personalizado com a mãozinha, a gente tem, no padrão, que a gente vai fazer uma mão branca. Isso pode ser uma besteira mesmo. Então, assim, se você tiver em mente que você está fazendo um aplicativo, enfim, um projeto que vai abarcar vários públicos, não custa mais quatro linhas de código colocar ali um handle para aparecer uma mãozinha mais escura no momento, que nem eu já entendo os emojis, sabe? Essas besteirinhas já são alguma coisa, coisa pequena, bem pequena, mas já são alguma coisa. Mas eu diria que a dica principal mesmo, que eu acho que é o que fez a gente, na verdade, pensar na estrutura dessa conversa, é você ter essas questões em mente. É assim, você vai produzir algo, vai planejar algo, vai pensar em público, pensou em público, tenta dar uma pitada assim, tem que pensar também na população negra, tem que pensar em todas as populações, mas, enfim, o que é que eu sei? E a partir disso, você pesquisa, você conversa com pessoas, você vai até lembrar coisas simples assim, eita, peraí, se eu fizer isso aqui, isso aqui não está abartando a população negra. Então, a dica, pode parecer um pouco abstrato, mas, na real, vá por mim. Toda vez que, na discussão dos seus projetos com a sua equipe, for falar de público, ou for falar assim, de representação de persona, e tudo isso, lembre do público. Abre um parênteses assim, na sua cabeça. Ah, peraí, eu tenho que pensar nesse público, nesse público, nesse público. Tem que ser mais abrangente, mais diverso. Aí, o que é que eu daria é essa? Quer complementar alguma coisa, Juliano? Não estou te ouvindo. Ah, já, desculpa. Então, eu acho que é isso mesmo aí que o Eduardo falou. Claro que existem projetos e projetos, públicos e públicos, mas eu acho que, de um modo geral, o mercado, ele tem se atentado para o poder, de movimentação de grana que a população negra tem. Então, não é também por acaso que a gente observa mais participação de pessoas negras em comerciais ou de produtos específicos, por exemplo, de beleza e estética para pessoas negras, porque também existe um olhar atento ao quanto de movimentação econômica que essa população também trouxe. Então, é legal a gente também não romantizar tanto e, às vezes, pensar que, às vezes, esse tipo de atribuição acontece somente porque tem um trabalho ali vinculado a um combate. Claro que existe, sim, mas talvez não de uma maneira categórica, mas de uma maneira hipotética, né? Então, a partir de uma variável X quero ter um resultado tal porque se percebo que isso é um nicho, é um blue ocean, um mercado que poderia estar sendo atacado. Então, eu acho que os cuidados, eles existem. Acho que já existem produtos e serviços que têm sido pensados, Esse evento em especial, ele traz essa marcação também, é querer pensar mais aplicativos, inovações e serviços para essa população, entendendo o quanto, né? Nós, enquanto maioria, também somos essa massa econômica de movimentação. Maravilha. Então, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer acrescentar algo? Estão aqui acompanhando o chat. Se vocês quiserem, né? Acrescentar alguma coisa, a gente vai se encaminhando para o encerramento da nossa atividade. Queria agradecer muito a dedicação, o momento, a troca de Juliano e de Eduardo pela riqueza do material, por esse resgato histórico também com essa contextualização atual. Foi muito bom, acredito aí que as pessoas tiveram vários insights e quero deixar o convite para quem está participando do Inova Camp Afro, que a gente vai se encontrar mais uma vez hoje, às 19 horas, né? Dando seguimento à nossa trilha de formação. Agradecer também a Simone, nossa intérprete de livros, por ter feito aí a tradução. Muito obrigada, Simone. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Queremos agradecer a todas as pessoas presentes e até a próxima.